Já o Flamengo conseguiu bastante dinheiro com a sua excursão por Norte e Nordeste. Igor Coronado, novidade importante também, tem também as últimas no mercado, bastidores, transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu Clube do Coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações para começar o vídeo com uma série de informações no tradicional giro de notícias. A primeira notícia é sobre o Flamengo, que vai pagar quase um terço do salário do zagueiro Pablo enquanto ele estiver emprestado ao Botafogo. O empréstimo já está oficializado, o atleta passa por exames médicos nesta sexta-feira e assina até o fim do ano. O Flamengo não recebe nada pelo empréstimo e além de pagar 30% dos salários, ainda vai ter direito a um milhão de reais como multa se o Pablo entrar em cada uma das partidas que os times fizerem entre si. Por falar no Flamengo, queria contar aqui a despedida de Everton Ribeiro do Fla, que poderia acontecer antes do jogo contra o Vasco, não deve ocorrer. Tudo porque o Bahia tem planos de utilizar o Everton Ribeiro no final de semana e não pensa em dispensá-lo. Já Vasco vs Flamengo, partida do próximo domingo, no Maracanã já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, quase certeza de Maracanã lotado. No vídeo de agora a gente vai trazer a confirmação do Botafogo na contratação do Pablo, chegou até com um videozinho nas redes sociais, a gente vai trazer mais um detalhe importante dessa negociação. Tem também cria do Flamengo, destaque da categoria de base, campeão mundial sub-17, que hoje está na Europa e pode pintar no Palmeiras, que hoje pra mim é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. E tem também Flamengo faturando muito alto com esses jogos fora do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Temos atualizações sobre Léo Ortiz, Thiago Maia ainda pode ir para o Internacional, já já a gente vai falar sobre isso. Uma apuração detalhada sobre o gramado do Maracanã que vai receber nesse domingo o primeiro clássico carioca. Vasco e Flamengo se enfrentam às 7 horas da noite. Tem Léo Ortiz, tem Thiago Maia, Mateuzinho, tem tudo no vídeo de agora, mas antes galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo e também ativarem a notificação, porque assim quando eu publicar um vídeo aqui a plataforma vai te avisar e consequentemente você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Beleza? Mas não deixe de se inscrever e nem de dar o like. Vamos para as informações? Pois é galera, o Palmeiras está tentando a contratação do Lázaro. Lembra do Lázaro? Que se destacou na categoria de base do Flamengo, foi bem inclusive no time profissional, muita gente esperava mais dele, eu mesmo esperava mais dele, mas eu acho que hoje para jogar no Flamengo, um cria da categoria de base para jogar no Flamengo, tem que comer a bola. São poucos que conseguem, por exemplo, o Vitor Hugo está tentando, o Matheus Gonçalves está tentando, o Matheus França tentou e foi vendido ao Crystal Palace antes de conseguir, o Lázaro até tentou também, mas não teve muitas oportunidades, foi vendido ao Almeria, lá no futebol espanhol está se destacando, inclusive o Palmeiras agora tenta a contratação desse jogador por empréstimo, as conversas estão em andamento, notícia publicada primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos aqui no canal Vinei Casagrande, de fato o Lázaro pode retornar ao futebol brasileiro para jogar no Palmeiras, na minha opinião, muita gente pode não concordar, mas eu acho que todo mundo vai concordar. Hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro, seja brigando por título, seja no quesito finanças, organização financeira, no futebol carioca tem o Fluminense, beleza, que é atual campeão da Libertadores, mas ainda coloca o Palmeiras ali como o rival acima do Flamengo no futebol brasileiro. Galera, agora vamos falar aí sobre o lucro do Flamengo para aqueles que falam assim, de onde vem o dinheiro do Flamengo? O GE soltou uma matéria dizendo, a Ferg divulgou nesta sexta o Bordeiro de Sampaio, Correio e Flamengo no Mangueirão pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Este foi o último da sequência de quatro jogos do Flamengo pelo norte e nordeste do país. O clube retornou ao Rio de Janeiro invicto e com um lucro de 3 milhões e 100 mil reais pelas partidas itinerantes do estadual. O Flamengo ganhou cotas fixas por partida, mas com valores diferentes entre o time titular e a equipe de garotos, enquanto o grupo principal estava na pré-temporada nos Estados Unidos. Nas vitórias por 4 a 0 sobre o Aldax em Manaus e por 2 a 0 em cima de Sampaio e Correio em Belém, o clube recebeu 1 milhão e 300 mil por partida. Já nos empates em 1 a 1 com o nome do Açú, João Pessoa e 0 a 0 com a portuguesa em Natal, a cota foi de 250 mil por cada jogo. Então, cota do Flamengo, 1 milhão e 300 mil na Arena Amazônia, 250 mil no Almeidão, 250 mil na Arena das Duras e 1 milhão e 300 mil no Mangueirão. Todos os quatro jogos tiveram casa cheia e rendas altas de bilheteria, mas nem todos cobriram as despesas operacionais, sem contar o pagamento das cotas, que geralmente é feito antes. Nesses casos, normalmente, os clubes também têm os custos de logística, viagem, hospedagem, bancados por quem compra cada partida. Isso aí, quem compra é um grupo de empresários, obviamente. E vale ressaltar que o Flamengo ainda fará mais um jogo fora do Rio de Janeiro, nesse Carioca. Dia 15 de fevereiro, o time vai enfrentar o Bangu na Arena Batistão, em Aracaju. Alô, galera de Aracaju, pela oitava rodada do Carioca. Mandante da partida, o Bangu foi quem vendeu o mando de campo, mas o Bruno Negro também terá direito a uma cota. Tá aí. E o próximo jogo do Flamengo no Carioca é nesse domingo contra o Vasco. Vasco e Flamengo, 7 horas da noite, com transmissão exclusiva em TV aberta para os seguintes lugares. Pega aí, ó, papel e caneta na mão. Na transmissão na TV, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. O SBT vai transmitir esse jogo para esses seguintes lugares. Já no site, será para o Brasil todo. E eu, Vene Casagrande, estarei nos comentários da transmissão. Pois é, será a minha primeira transmissão em TV. Conto com a colaboração de todos vocês, a audiência de todos vocês. Muita energia positiva. Espero que seja uma transmissão magnífica, tal como é o clássico Vasco e Flamengo. E para esse jogo, quem vai apitar vai ser Wagner do Nascimento Magalhães, tá? E uma curiosidade. Pois é, Flamengo e Vasco e Ferdi se reuniram para decidir o árbitro da partida. Gente, na boa, o Campeonato Carioca é uma várzea. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu não concordo, tá bom? Não concordo mesmo a fé de convidar os dois clubes a irem à federação lá para decidir um consenso, quem vai ser o árbitro, gente. Beleza. Mas o futebol carioca tem sido uma várzea há muito tempo. Inclusive, questão de várzea, já dei minha opinião. Ou tem várzea em todos os jogos, ou não tem nenhum, não vale. Não acho justo, como que vai ter isonomia no campeonato tendo um várzea em um jogo, no outro não. Sou totalmente contra isso, tá? E para esse domingo, o Maracanã volta a receber um jogo e eu apurei vários detalhes sobre o gramado Maracanã. Último jogo oficial foi Fluminense e Grêmio, dia 5 de dezembro. No dia 9 de dezembro, teve montagem, início de montagem de palco para shows no Maracanã. No dia 24 de dezembro, fim da desmontagem dos palcos. Foram 15 dias entre montagem e desmontagem total do palco. 15 dias com calor intenso, sem irrigação e pisoteio na montagem e desmontagem com danos significativos, principalmente nos pontos com as torres de som e palcos dos dois eventos. Cinco dias para preparar para o jogo das estrelas, que foi no dia 27 de dezembro. Dia 28 de dezembro, foi liberado o campo para o início da revitalização. O tempo estimado para a recuperação total, por volta de 40 a 45 dias após total liberação do gramado, durante o período de permanência do palco montado na região da Norte, Setor Norte, mais danificada, não teve manutenção como o restante do campo, que só recebeu a cobertura no dia do evento, sem corte, sem abudação, sem irrigação. No momento, hoje, dia 2 de fevereiro, 95% do campo de jogo se encontra com densidade foliar dentro do ideal, os parâmetros de jogabilidade. Dito isso, a empresa responsável está fazendo um esforço absurdo para deixar o gramado do Maracanã prontinho no melhor estado para Vasco e Flamengo jogarem um bonito futebol. Eu acho que o Flamengo chega como amplo favorito para esse duelo, vou ser bem sincero, não por ser torcedor do Flamengo, fazendo uma análise bem simples aqui, bem franca. O Flamengo é um time pronto, teve muita dificuldade em 2023 por conta da bagunça internamente, mas o time do Flamengo está pronto. Já o Vasco passa por uma reformulação e, além disso, não terá o Meia Paulinho, que é um baita desfalto. O Botafogo e o Flamengo divulgaram o acerto pelo zagueiro Pablo. Recapitulando aqui, o zagueiro não poderá jogar um carioca pelo Botafogo, porque já jogou uma partida pelo Flamengo, isso é uma regra da federação. Se o Pablo jogar contra o Flamengo, o Botafogo tem que pagar R$ 1 milhão com pagamento à vista até 24 horas após o término do duelo. empréstimo de graça, o Botafogo não pagou compensação financeira. Durante o empréstimo, o Botafogo pagará 68% do salário defensor contando em cargos e o Flamengo vai assumir o restante. Se o Flamengo receber uma proposta para vender o Pablo durante o empréstimo ao Botafogo e vender, o Botafogo terá direito a 5% do valor da operação, a famosa taxa de vitrine. Beleza? Tiago Maia ainda pode ir para o Internacional? Até pode, mas hoje a situação está estagnada. Eu diria que a negociação está parada. Não tem grandes novidades. Inclusive hoje soltei uma informação que envolve até o Internacional. Por quê? O Internacional já está vendo um plano B aí para essa posição. Já vou falar já já que jogador é esse. Postei aqui no meu Twitter. Um dos auxiliares de Eduardo Cudê no Internacional, Lúcio Gonzales, entrou em contato com Matheus Rosseto para sondá-lo e saber se o Meia tem interesse em voltar ao futebol brasileiro para poder indicá-lo a Cudê, pois a negociação com o Tiago Maia do Flamengo não avançou. Rosseto disse que está negociando com o clube holandês. Hoje, auxiliar Lúcio Gonzales, auxiliar do Eduardo Cudê, jogou junto com o Matheus Rosseto no Atlético Paranaense, tá? E o Matheus Rosseto estava na MLS, mas não renovou o contrato dele com a Atalanta. Acho que é isso, o Atlanta, enfim. E aí ele não renovou o contrato dele e está livre no mercado. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz, tem novidade, Vinícius? A única novidade é que uma pessoa do Hedipo Bragantino simplesmente me mandou mensagem hoje para falar. Falei com um jogador aqui. Disse que o Ortiz quer ir de todo jeito para o Flamengo. A cabeça dele está no Flamengo e não aqui mais. Mas por parte do clube, sem nenhuma novidade. O que ele quis dizer aqui? Léo Ortiz continua pensando no Flamengo. Léo Ortiz continua querendo se transferir para o Flamengo. Mas o Hedipo Bragantino não aceitou a proposta do Flamengo até o momento. O Flamengo não subiu a proposta para o Léo Ortiz até o momento. Então, tem interesse? Tem. Tem novidade? Não. Tendo novidade, o Vene Casagrande, obviamente, vai avisar aqui para vocês. Beleza? Um beijo para vocês. Um ótimo final de semana. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. E Vasco e Flamengo é na telinha do SBT com transmissão exclusiva em TV aberta. É, rapaziada. Ficamos aí com o Júlio de Notícias do Flamengo e informações exclusivas do Mercado da Bola. Do Mengão Flamengo que está trazendo informações aí de primeira mão. Amanhã, domingo, às 16 horas, 17 horas, vai ter Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo no SBT e na Casaia TV. Você pode acompanhar tanto no YouTube quanto na TV aberta aí um grande clássico, um dos maiores jogos que temos aí do futebol brasileiro, se não o maior clássico do Brasil ou talvez do mundo, né? Apesar que o Vasco hoje em dia está de irmão a pior, mas foi por muitos anos e muitos anos será um dos maiores clássicos, por causa que o peso desse clássico é muito grande, né? Vocês vão... Não tem como. Não tem como. Todo mundo nasceu aqui, todo mundo cresceu com essa rivalidade entre Vasco e Flamengo e Flamengo e Vasco, né, cara? Enfim, são clássicos que não é regional. Ele é estadual, mundial, ele é tudo. Se você vai na Argentina, tem gente torcendo para Vasco e Flamengo. Se você vai no Estados Unidos, tem gente que está parando para assistir Vasco e Flamengo. É um negócio doido, cara. Não tem como. É tipo o Real Madrid-Barcelona, entendeu? É tipo isso. É tipo assim, um clássico absurdo que todo mundo para para assistir e quem discorda é maluco. Então é isso. Rapaziada, mas enfim, o jogo de amanhã. Para mim, 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. Para os gols eu não sei de quem vai fazer porque é só o placar, meu amigo. Pode botar aí o Pedro para fazer dois gols. Pode colocar o Gabigol fazendo dois gols e o Arrasca um. Pode botar até gol do Rossi, do goleiro. Para mim, qualquer um. Mas que desde que ganhe de 3x1, para mim seria esse o valor do apostador. O saldo aqui, estou pensando em apostas. E seria o placar, né? Do jogo de amanhã. Então, é isso, rapaziada. É isso. Ele é o artista que está doido para vir para o Flamengo. O Flamengo também deu mole com a contratação de gol coronado. Para se ele poderia ser uma boa vir para cá. E acabou que deram para lá. Enfim, essa foi a informação de hoje. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui. Dá aquela moral em se inscrever no canal. E deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. De estar trazendo vídeo do Flamengo diariamente para você. E não perder nada. Então, ativa o sininho de notificação. Tá bom, rapaziada? Um grande abraço do coração. Estou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.